O pai e a madrasta Aí ele falou que não começou a madrasta Ela começou a quebrar tudo Por que eu tenho que sair do lado da massa continente Eu tenho que sair do estúdio e começar atrás da massa Começou a quebrar, não, não é isso Então vamos fazer essa programação E o bagulho não consegue